Olha, agora presta atenção nesse caso que a gente traz agora. Uma composição da Guarda Municipal matou dois coelhos numa cajadada só. Deixa eu explicar. Os agentes foram acionados por uma ocorrência de furto de fios no centro de Fortaleza. Suspeito, preso. Enquanto os guardas aguardavam a viatura pra conduzir o preso até a delegacia, um ônibus passou. O motorista fez o quê? Deu o velho sinal de luz. Os agentes, opa, tem alguma coisa errada. Perceberam que tinha algo de estranho. Foram pra cima. Pois não é que estava sendo um sinal do motorista pedindo socorro. Estava tendo um assalto dentro do ônibus, minha gente. Paulo Pontes traz o desfecho dessa ocorrência pra gente. Rodou. Foi através desta câmera de vídeo monitoramento que agentes da Guarda Municipal de Fortaleza conseguiram identificar a ação de um criminoso que estava acontecendo neste trecho do centro de Fortaleza, exatamente na rua Deputado João Lopes. O homem estava furtando fios ao lado do Paço Municipal. Então, a partir das imagens que foram coletadas pela câmera, os agentes da guarda que estavam aqui mesmo no Paço, eles vieram caminhando e conseguiram identificar o criminoso que estava em cima do poste. Inclusive, nessa imagem é possível ver o homem, que havia subido a poucos instantes. Logo em seguida, os agentes da Guarda Municipal chegaram e fizeram a abordagem. Pediram pra que ele descesse e, logo em seguida, ele foi preso mediante o furto dos fios. Mas uma situação aconteceu em meio a esta ocorrência. Enquanto os policiais estavam atendendo a essa situação, um veículo estava passando aqui pela Costa Barros e acionou os guardas municipais usando o jogo de luz. Então, eles perceberam que algo de errado estava acontecendo. Logo em seguida, eles foram até o coletivo que parou com uma parada de ônibus. Logo ao fazer a abordagem, os passageiros saíram correndo porque dentro do coletivo estava uma pessoa suspeita de que iria praticar um roubo. Esse suspeito saiu correndo. Os guardas ainda tentaram fazer a abordagem, mas infelizmente não conseguiram. Mas, apesar de eles não terem conseguido prender o suspeito de roubo, ele não conseguiu concretizar a ação. Isso trouxe um alívio muito grande para as pessoas que estavam dentro daquele coletivo que, no caso, acabou não ocorrendo o crime por parte dessa pessoa que conseguiu sair correndo aqui pelas ruas do centro de Fortaleza. Logo após eles concluírem essa segunda ação, eles retornaram para esse trecho aqui da rua Deputado João Lopes, onde deram continuidade à ocorrência. Uma viatura da guarda municipal veio e fez a condução do suspeito que estava roubando os fios para a delegacia que fica aqui no centro de Fortaleza, no caso, o 34º Distrito Policial. Ele estava com uma sacola e dentro dessa sacola haviam vários fios que já haviam sido furtados por ele. Inclusive, aqui nas imagens do nosso cinegrafista Diego Azevedo, a gente percebe que existem muitos fios cortados que já haviam sido retirados por esse homem. Infelizmente, é uma situação que é bem comum aqui no centro de Fortaleza, principalmente no horário da noite. A gente percebe que é uma rua que praticamente não tem movimento, é uma rua deserta e isso acaba muitas vezes facilitando a ação desses bandidos. Mas graças à tecnologia, os agentes de segurança conseguiram identificar o que estava acontecendo e rapidamente se deslocaram para cá, onde capturaram o suspeito. Inclusive, eles estavam muito próximos do local onde aconteceu esta ação. Eles estavam fazendo, tirando o serviço aqui no Paço Municipal, quando a partir do que foi flagrado pelas câmeras de segurança, eles conseguiram identificar o homem que estava furtando os fios e em meio a essa ocorrência, eles conseguiram também evitar que um assalto acontecesse na rua Costa Barros. A partir daí, eles encaminharam o suspeito à delegacia, onde lá foi feito todo o flagrante. Parabéns à Guarda Municipal, que vem realizando um trabalho belíssimo, não só aqui em Fortaleza, mas na região metropolitana. Toda semana a gente traz o trabalho do combate à criminalidade desses profissionais da área da segurança pública. Livramento para o motorista e para os passageiros. O motorista que, graças a Deus, passou no momento certo, na hora certa, fez sinal de luz. A correria foi grande, os passageiros descendo desesperados. Mais uma pessoa capturada. Fruto da impunidade, porque já tinha o hábito de praticar furtos de fiação. Aí o momento em que a Guarda Municipal cerca o ônibus, os passageiros descem aliviados, graças à rápida atitude do motorista. Que Deus abençoe esses profissionais. Você, motorista do transporte público que nos assiste agora, que Deus os proteja e livre desse tipo de passageiro. nada bem-vindo nas conduções aí, se misturando no meio do cidadão, que passa o dia todo trabalhando, só falta se lascar para poder conseguir fechar uma grana no final do mês, sustentar a família com dignidade e é vítima da ação de criminosos. Mas os nossos agentes de segurança estão nas ruas, prontos, prontos para caçar. Essa raça que não ajuda em nada, só piora a situação.